Eu queria falar com a Arlete, a Rua da Senhora é Rua do Cruzeiro? É isso. Dona Arlete, pois é o seguinte, a gente semos aqui do GRUD, que é o Grupo de Desenvolvimento Espacial, e a gente pega até sigilo a senhora, porque a gente recebeu várias ligações sobre o paradeiro do padre que estaria com os balões voando sobre essa região aí. Balões voando? Aquele padre que se perdeu nos balões, você se ouviu na televisão? Sim. Porque ele foi vir, Arlete, sobrevoando essa região aqui, sabe? Sim, porque foi ontem, foi que a minha pessoa estava aqui fora e viu, mas foi um helicóptero que está andando aqui embaixo. Não, mas não é um helicóptero não, foi um padre que ele saiu, ele estava celebrando a missa, aí se enrolou nos balões e saiu voando e acabou se perdendo, sabe? Isso é um helicóptero, sim. A gente queria contar, Arlete, com a sua colaboração, não diga a ninguém, porque é uma coisa sigilosa aqui do espaço aéreo e por isso, Arlete, a gente queria a sua colaboração. Não diga a ninguém não, vai lá fora e olhe para cima assim, na parte do céu, se você não consegue ver algum objeto não identificado. Esse padre está nesse balão e a qualquer momento ele pode cair. É um perigo, vou olhar, está bem? Ah, vou estar certo, vai olhar. Está bem, eu vou dar uma olhadinha aqui fora. Ah, vai, por favor. Ah, ah. A partir desse padre sem cueca, né? Ah, ah. Foi lá fora. Risco de ver as partes desse padre. Olha, eu não consegui localizar nada não, porque está assim um pouco nublado, mas eu vou pedir meu esposo para subir na to... Alô? Oi? Sim, eu não consegui não, não é porque está um pouco assim nublado, mas eu vou pedir meu esposo para subir na torre ali, porque ele trabalha lá, porque é bem alto, porque ele pode ver alguma coisa. Não, espera aí, Arlete, espera aí, que o negócio vai chorar, a torre está falando comigo aqui, espera aí, peraí. 3, 23, 3, 5, 84, 85, Adam Young, 1955, ok. 3, 3, we're at 10th and Grant, wait for a telephone. Espera aí, que eu vou falar com ela. Arlete, eles estão perguntando aqui da central se mesmo o tempo nublado, você olhando assim fixamente no céu se você não conseguiu ver alguma coisa. Não consegui ver nada. Ah, é porque já faz um tempo que ele sumiu do radar. Sim, e ela é essa região aqui? Sim, é porque ele não sabe mexer no GPS, o celular está fora de área, você não viu nada não? Não, meu esposo aí chega lá aqui, o senhor quer conversar com ele? Ah, querido, chama ele aí, então é urgente, deixa eu falar com ele. Alô? Opa! O que? Ah, é o seguinte, amigo, eu peço até segredo, que só quem está sabendo aqui na cidade é Arlete. A gente aqui do GRUD, o Grupo de Desenvolvimento Espacial, e o padre está perdido nos balões aqui, sobrevoando aqui nessa região. Não sei se o senhor tomou conhecimento desse caso. Ah, eu fui na televisão, mas tem alguns dias, né? Ah, tem alguns dias que ele se perdeu nos balões. Ah, sim, eu vi por aquela televisão, estou recordando agora. Mas eu venho por aqui, aqui é a região, você está ligado de onde? É aqui da central mesmo, em Brasília, porque a gente está com o radar ligado. Você não tem quanto eu falar aí com Arlete, você ficar do lado de fora olhando assim para o céu, só sei que o senhor tem uma vista melhor para ver alguma coisa assim. Tá certo, eu vou dar uma olhada. Tá certo, foi para a espera aí. Oi. Ô, pô. E aí, é perigoso com a gente? Hã? É, corre perigo para nós aqui, que moramos para aqui? Não, é assim, corre, mas não é muito não. A gente está aqui preparado a posto, com os satélites apontados, para poder guiá-lo para um pouso, assim, mais forçado. Mas qualquer coisa, se der errado, a gente dirige ele de volta em busca do mar, para não afetar as pessoas nem as casas, entendeu? Entendi. É porque no meio da missa, aí ele amarrou os balões na cintura e saiu voando. É um terrorista, esse homem é o quê? Oi? É um terrorista, é o quê assim? Não, ele é um padre. Estou entendendo, porque tanta criança, tanta gente brincando assim é perigoso, né? Esse balão cai aí. É, realmente, mas eu estou contente com a sua colaboração para a gente avistar ele, porque se você vira ele aí, o seu marido lá do lado de fora, aí a gente aciona aqui o satélite e bota ele em busca do mar. Aí faz como aqui para a gente poder te ajudar? Vai voltar a ligar? Seu marido não conseguiu ver nada ainda não? Não consigo não, só se ele subir lá na torre lá. Ah, ele não subiu na torre não? Não, ele está olhando aqui do chão mesmo, mas ele... Eu vou pedir para ele subir lá, mas a caça d'água fica um pouquinho assim distante aqui de casa. Oh, espera aí, espera aí, Arlete, está tudo, está filmando assim, a entrada está filmando aqui, peraí. Oi? Ok, we have 42 coming out over there for the hit and run, you might wait for him. Well then. Espera aí, peraí, só um pouquinho. Arlete, é porque estão tentando identificar qual é a cor da sua casa, hein? A cor da minha casa é toda de cerâmica na frente. É assim, bege com branco. Hum, bege com branco, deixa eu dizer aqui, peraí. Isso é um torre, torre. 482. A casa é bege com branco. Sim, senhor, e aí o outro carro está terminando na 10ª e o Grinch, o Michael Byr there first. Ah, e tem alguma coisa assim perto da casa, assim no muro encostado, não? Não no carro, no muro tem um carro. Peraí, ah, então tem um carro também perto do muro, às vezes o padre, cangue. 3,23, 5,84. Ah, é Arlete, peraí, que negócio é sério. Você tem como ficar alguém lá fora, enquanto a gente está falando assim, acenando para cima, um pedaço de pano vermelho, alguma coisa para o padre ver lá de cima dos balões? Sim. Não, peraí, qual é a coisa da roupa da pessoa que está lá fora? Mandou aí uma pessoa lá para fora para ele ver a roupa da pessoa. Fica lá fora uma pessoa de vocês, não está certo, ele vê lá fora para ele ver a roupa da pessoa. Está moído, está moído. Estou pedindo à esposa, ele está de farda, tá? Não, para ele se parar de fazer, nós temos que fazer um aparato desse todinho. Meu esposo está lá no quintal. Qual é a cor da camisa do seu marido que está lá fora? A camisa azul. Alerta aqui para nós, não tem nenhuma criança brincando aí perto não, né? Criança tem, bastante. Opa! Vou botar pra ele de casa. É, pois pode. Porque do jeito que esse padre não sabe pilotar é um perigo monstro. Ele tá em cima aí dos meninos. Alô? Opa! Papai, a gente já tá ficando aqui preocupado. É o que tá acontecendo, hein? É o seguinte, amigão. É porque a gente tá tentando localizar o padre. E ele tá tentando localizar lá de cima pra cá, vai tendo um ponto de referência pra pousar. Então a gente tá se comunicando que ele não sabe mexer no GPS e tudo, pra ele fazer um pouso um pouco menos forçado. Não é negócio terrorista essas coisas, não? Ah, não. É um padre. Cê vai ver um negócio brilhando lá em cima. Ele tá todo assim, parece uma quentinha assim, todo de papel alumínio. Ele tá assim por causa do modo frio. Cê não ouviu falar, não, do padre dos balão? Não dá um tempo, fiquei sabendo. Do padre que se amarrou no balão, aí caçada em alto mar. Eu só não tenho televisão. Então, é ele que a gente tá tentando ajudar a fazer um pouso aí na sua rua. Ah, mas ele pode ficar cegado, não é na hora de malante? Ah, não. Ah, deixa comigo que a gente vai resolver. Chama a Arleta aí, por favor. Tá. Alô. Ô, minha mina. É o seguinte, Arleta, você vai ficar alerta aí. Sim. Bota o pessoal pra ficar olhando pra cima. Qualquer movimento estranho, você entra em contato. Que quando o padre chegar... Aí eu peço o padre aí pra falar com moita, né? Com quem? Com moita. Não é tu, né? Que parece uma moita. Alô. Ei, o padre disse que lá dos balão, disse que olhou pra baixo, só viu a moita. Oi. Eu não quero saber não, porque a gente já ligou pra polícia. A polícia viu... Ei, mãe. Tu é moita mesmo, né? Sua mãe. Seu fresco, viado, boiola, safado, corno, descarado, azedo. Vai lá que não me ferra, fresco, endemoiado. Que isso, mãe? Cadê a moita, hein? Eu queria falar aí com Arlete. A moita? Ah, é? Ah. Achava melhor que você fosse trabalhar e deixasse o pessoal em paz? Mas o que foi que aconteceu, hein? Você é moita viarista. É porque o padre queria cair no cabelo de moita. Cair não tinha perigo, sabe? Vai se arrombar. Moita, moita tá dentro do c**** de sua mãe. Que ela vira o c**** pra você e você c**** todo dia. Vai cá sabe o que fazer, filho de rap****. Que isso? Isso! Mais uma pegadinha, mamãe. Vou ligar agora. Eu já tô com o Lariado. Tá enxercando na areia. Exatamente. Liga lá. Vou ligar lá. Homem. 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 Oi. Alô, Julieta? Quem fala? Oi, Dona Julieta. A gente tá querendo levar as coisas pra montar o bar na casa da senhora. De que hora a gente vai? Que bar? O bar que você quer montar? Não. Aqui em casa? Aqui em casa, não. Não, mas é um bar só pra homem. Mulher só entra sem ser da pessoa. É um bar ambiente familiar. Não. Quem é a pessoa que tá falando? É uma senhora que vai montar o balcão, as mesas, as cadeiras. Oxi. Não, aqui... Aqui não tem casa de Butabá, não. Oxi. Quem foi que disse isso? Eu quero saber as medidas pra fazer as peças. Não, né? Olha, após quem... Quem deu esse endereço... E esse... Informou. Informou. Após informou errado, viu? Eu tô querendo levar o material pra aí, Dona Julieta. Não, não. Após... Não foi daqui de casa, não, viu? Quem deu esse endereço, deu errado, viu? Mas o endereço do bar novo não é aí? De jeito nenhum. Oxente. Só que a pessoa não disse quem tinha sido a pessoa, né? Pois, Dona Julieta, a autorização que eu tenho pra fazer esses modos é da senhora. Não foi eu, não, viu? E nem ninguém tá interessado a consentir, não, viu? É, agora disseram aqui pra nós, sabe? Que não era assim um bar mesmo, não. Era... Era assim um cabaré que tu ia ser a dançarina, né? Quem pode... Quem pode ser do cabaré pode ser a sua. É, agora disseram que esse negócio de bar era só gata. Ia ser aí mesmo um negócio de um cabaré, não era? Oi. O cabaré você vai botar na casa da... Da sua mãe que lhe teve. Mas não aqui em casa, que é aqui, não é casa de cabaré, não. Tenha vergonha e tenha respeito. Ou senão você... Vai ligar pra casa de quem ligou, pra você. Que lá pra ver você encontra o que você quer. Fafado! Eu não sei se tá virando um cabaré, viu? Por que você liga pra essa casa assim, hein? Tu tá aí no cabaré, não sabe nem de quem é. Ó, e você respeita que ela é minha mãe, viu? Eu mandei chamar a polícia. E eu vou clonar o celular, viu? Vou descobrir quem é, viu? Não é de Julieta esse cabaré, né? Vai se lascar, homem! Tu trabalha aí ou tá só de passagem? Bombar, pila, calma. Eu vou tacar você na cadeia, viu? Não fale alto não, que eu sou cliente, viu? Eu falo da altura que eu quiser que a boca é minha, seu cacetear. Vai ligar pro inferno? Que isso, bebê? Seu filho de rapa... Tu faz tudo? Tchau, uau, 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 almoção! Brigadinha, almoção! A maior violência do Brasil e da coisa é o seguinte, eu tô com os detalhes, eu se pegue lá! Exatamente, né? Fumando numa conta! Eita! Bora aí, bora aí! Homem! 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 Oi! Alô, tudo bom? Tudo bom, o que a gente tá falando? É Maurício, a gente é da associação Alisandro Cresce. Que incentivo a criação das crianças, com carinho, a senhora tem criança pequena? Tenho não, meu menino tem 9 anos. Mas a senhora conhece alguma mãe que tá amamentando? Não, aqui onde eu moro eu não conheço não. Você é de onde? A gente é da associação Alisandro Cresce. Que incentivo a amamentação das crianças até os 6 anos de idade, segundo a ONU! Mas me diga uma coisa, Dalva, por que você acha que hoje em dia as mães têm tanta dificuldade de amamentar? Por que, hein? Por que, hein? Por que, hein? Eu não sei, porque isso aí é um bem para as crianças e para a mãe também. Ah! Eu não sou contra não, e amamentei 5 anos o meu filho, que eu só tenho um, e sou feliz por isso. Dalva, segundo a ONU, uma reunião que teve em Rai e Massachusetts, a gente ia mandar aí um beiseu aí ou um garrote. Ele tá muito mago, vê se a senhora podia sustentar ele só com leite de peito. Eu só queria saber que era você que eu ia dar parte de você agora. Ajuda, esse garrote é para também com a criança. Alô! Opa! Eu de quem que tá falando? Não, amigo, é com Dalva. A gente vai falar, vê se ela pode amamentar um garrote que a gente tem aqui. Por que você não vai procurar a sua mãe, seu filho de rapaz? Pois me diga uma coisa, o leite materno dela tem água. Ai, dá o rai... Dá o outro coto, cê é vergonha. Meu amigo... Meu amigo... Meu amigo o quê? Você é um cachorro desse que não rala merda, você não rala bosta. Isso, eu sei o que quem tá falando? Você é um coto, cê é vergonha que nem você vá vá... Pariu, coto, cê é vergonha. Amigo... A Hora do Musão Agora, a gente pega lá, daquele jeito. Vamos, 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 vamos. Alô! Opa, quem fala? Peraí, quem tá falando? Aí é da casa de Dona Catarina, é? É aqui mesmo, é. O senhor poderia passar pra ela pra eu tratar um assunto particular? Pega, eu vou botar... Bota aí, bota lá, lá. Oi? Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência, que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio. É pra ir um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não, nem quer não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero não, não quero nem saber. Não vou pra cá nenhum. Ó. Eu já... Não vou pra cá nenhum. Mas Dona Catarina, esse passeio único, não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não. Assim, cocovado, pão de açúcar, esses negócio não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de maleante, entendeu? Então me defenda, vá, 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 vá pra lá. Tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vá pro inferno, vá pra casa do diabo, vá pro inferno, vá pra p**** que pariu. Tu tem uma cara de batedora de carteira, viu? Vá pra p**** que pariu, seu fresco, seu ladrão sem vergonha. Vá pra p**** que pariu, frechado. Se quiser passear no carro da polícia também. Vá passear com sua mãe, seu filho da p****, seu sem vergonha, seu... Seu... Sem vergonha, seu bandido. Vá passear com sua mãe, viu? Isso é estranho! A mulher é meia ruta. Nem mais, viu? A Hora do Moção